Existe um garoto chamado Davi. Opa, opa, pera aí galera, não sou eu, tá? Só avisando. Existe um garoto chamado Davi. Foi comprar um jogo pirata de PS2. Então ele foi indo pra sua casa, até que ele achou que um disco com interrogação? Que estranho, ele nunca tinha visto um disco assim, né? Pois é, aí que começa o mistério. Ele abriu a tampa de seu PS2 pra colocar o disco. E depois fechar. Afinal, vamos testar esse jogo, vamos lá. O que? E Davi, vem almoçar. Tá. Então, depois de ter almoçado, ele começou a conversar com seu primo sobre seu celular novo. Até que no final de 3 horas, ele lembrou sobre o jogo que ele tava querendo ver. Putz. É, cara, acho que a gente pode terminar por aqui. Tchau. Então ele voltou pra sua casa bem pronto pra testar o jogo. A tampa do PS2 tava fechada. Então ele se preparou, apontou e... Vai brincar, vai brincar na rua. Ele se esqueceu que 4 horas era hora dele brincar na rua. E depois de 3 horas brincando, ele voltou pra sua casa. Até que ele foi em direção à sala e... Davi, vai tomar banho. E depois do banho... Ele estava bravo demais. Ele queria testar o jogo. Então ele encarou o PS2. Rezou a Deus para que nada o atrapalhasse. Então ele bateu na tampa do PS2. Bem devagar, né, na verdade. Até que ele foi apontar... Ihhh, meu Deus... A energia da casa dele faltou. Que azar. 25 minutos depois, a energia voltou. Mas o nosso protagonista não está bem feliz. Ele voltou com o seu PS2 tão brabo, muito... Até que ele foi apontar e foi rápido e ligou o videogame. Vamos ver qual game é esse. Opa. Eita. Eita. O game, infelizmente, não prestou. Opa. 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 Opa.